Olá, Operação Contra Jogos de Azar Online, influenciadora investigada por fraudes financeiras. Acusado de matar idoso com voadora, denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. E veja também no SP Record. Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve em Campos do Jordão, onde participou de eventos sobre o transporte rodoviário de cargas. Idoso de 71 anos com quadro de insuficiência cardíaca grave, que faz tratamento para o câncer, é deixado em rodovia por vã do transporte municipal de saúde de Itanhaém. Os detalhes você confere já já. Hoje a gente veio na escola municipal Maria Luís Alonso, na ponta da Praia de Santos, falar de bactérias, enfim. É o programa Jovem Doutor. Você ficou curioso? Vou te contar os detalhes daqui a pouquinho. Jovem autor autista de 19 anos é recordista brasileiro. Mais detalhes eu conto já já. Boa noite. O Ministério Público denuncia homem acusado de matar idoso com um golpe conhecido como voadora. Ele deve responder por homicídio qualificado. O Sérgio Santana traz as atualizações desse caso pra gente. Oi, Sérgio. Boa noite pra você. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério Público denunciou, através do promotor de justiça, Fábio Fernandes, o homem que agrediu e causou a morte do idoso de 77 anos pelo crime de homicídio qualificado.